Sim, este foi o último programa do Chapolin Colorado. Mas não é um adeus, e sim até breve. Porque um personagem como o Chapolin Colorado sempre terá um lugar reservado na televisão. Quero agradecer ao pessoal técnico e artístico que tão eficazmente colaborou para a realização deste programa, o Chapolin Colorado. É impossível dizer os nomes de todos os ausentes, mas também é impossível deixar de mencionar alguns como o Eduardo Alator e Henrique Segoviano, no aspecto técnico. E no artístico, Maria Antônia de Las Nieves, Angelines Fernandes, Ramon Valdez, Carlos Iriagrã, Horácio Gomes, Ricardo de Pascoal, Raul Chato Padilha. Não contavam com minha astúcia. 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 Não contavam com minha astúcia.